retomando aqui onde a gente parou na nossa aula como falei já sobre domínio chat, o bit o bit ele é um selo de formular para o bit no seu loja você pode, você precisa antes de ter contratado o serviço, você também pode ser solicitado por informações do bit o bit ele é um selo que garante segurança para os seus clientes na loja virtual, é uma empresa altamente conceituada que passa uma credibilidade quando esse selo é executado no seu site eles começam a avaliar o seu site a medida que isso não é a medida que os jogos foram utilizados, então a gente tem tags de remate, conversão isso aqui são coisas mais avançadas eu não vou falar sobre isso nós temos aqui o Facebook a gente tem aqui uma informação que quiser entrar na loja então tem a opção aqui de login via Facebook, você pode habilitar o login via Facebook, ou mesmo habilitar o login no Facebook é interessante que esteja marcado porque na maioria dos sites o login via Facebook é habilitado e muitas pessoas utilizam esse recurso e-mail 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 e aí tem aqui configuração e-mail são todos os e-mails que você habilita para a loja então quando o cliente deixa uma mensagem no e-mail você pode receber o e-mail quando o meu pedido é receber na loja você recebe quando o cliente é cadastrado na loja você pode habilitar essas opções de maneira que você for utilizando então a gente tem atendimento configurações cadastro disponível reenvido novo de um botão cadastro de cliente você vai no seu cadastro para o cliente e aqui embaixo o texto que pode ser editado por você para que o cliente consiga receber essas informações você pode colocar um texto mais personalizado com o seu característico seu site então tem muitos links que você pode digitar a gente tem a opção de layout que também já foi visto na aula passada aí nós temos os relatórios aqui em relatório nós temos relatório de faturamento período de faturamento você pode selecionar etc faturamento de clientes capital por cliente capital por stock etc meu conta loja militar para celular habilitar é utilizado utilizado com o celular então essa mesma layout ela funciona sendo utilizada no celular mobiletest.me esse é um site em que você pode testar se o seu site está realmente se adaptando ao celular se ele for acessado bem você pode ver o seu site publica e manda ele analisar se o seu site se adequar a tela nesse caso aqui não se adequou muito bem isso pode ser mas a gente pode ver que ele não se adequou muito bem aqui ao site e pelo que a gente viu aqui a opção deseja habilitar a loja se adaptar sim o tablet então ele não funcionou muito bem a gente pode até retornar aqui ele vai escolher um outro aparelho só para ver o tablet ele também não se adaptou aqui ao tablet teoricamente assim que você disponibilizar e coloca ele já funciona e ele já reconhece que é um aparelho do celular e aí já fica ativado já fica na posição certinha para que funcione dentro de um aparelho desse tipo já são meia noite 30 estamos aqui gravando esta aula reclamo nessa hora então a gente foi entendi aqui o celular editar páginas normalmente estão páginas e nós temos duas páginas que existem no nosso site a parte chamada sobre nós é uma página que você pode clicar nela e coloca um texto institucional o que é um texto institucional que você não sabe ainda o texto institucional é falando sobre quem você é falando sobre a missão e o objetivo da sua empresa se você responder essas três perguntas você consegue se encontrar aqui nessa página sobre loja em produção que é onde você consegue enviar a sua loja e a loja em teste que é essa loja que a gente acessa aqui vamos até a 100 de teste tá bom e aqui um falo com isso que você cansa aí ou falo com isso do site que você pode cadastrar o nosso e-mail ok é só um falo com você pode entrar em contato com o e-mail e etc aqui você tem produtos 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 aqui você pode cadastrar o meu vou cadastrar o meu produto que é o que eu não fiz ainda produto fecha vou colocar na descrição separe as tags por bico são tags são palavras-chave para que se encontre no grupo no grupo então uma palavra chave descrição resumida para o grupo e o novo produto exibir para o destaque para o destaque vou colocar aqui dentro da minha categoria e vou passar para o próximo passo vou carregar uma foto para este meu produto uma foto do meu computador que eu não sei qual é vou selecionar vou selecionar vou selecionar vou selecionar vou selecionar vou selecionar esta imagem correto ex-produção é super menor então disponibilidade quantidade de número para ter disponibilidade em estoque ex-produção disponibilidade sim prazo para a pastagem vai dar 5 dias ok vou colocar aqui não 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 porque se para a transformação você andava que eu tenho essa aqui o frete do produto é grátis e não é grátis então vou botar aqui 50 resumida 50 50 aqui então vão ser 1.000 menos depois para mim para se fazer funcionar então esse foi por superações não quantidade de estoque é 10 preço unitário custo de 50 reais preço original custo 20 reais preço de custo custa 5 reais o preço original deve ser maior que o preço de venda assim ok 1.50 então na verdade esse preço eu vou colocar o preço de custo o preço realizado cadastro o produto está sendo realizado daqui até 3 minutos será disponível na loja que você pode cadastrar do ano esse prazo que eles colocam aumenta 3 minutos para estar apresentando uma loja pronto nós já temos aqui em o novo produto que a gente cadastrou quando a gente clica nele ele manda para cá tem as informações a descrição o prazo e a gente pode comprar ele esse negócio é limitado ambiente de teste então a gente vai acessar aqui o site não real aqui o produto vamos clicar aqui comprar ele direciona para o carrinho só para a gente só para a gente pode descartar o tempo a gente vai comprando a gente vai comprar o carrinho ok e a parte 100 7 8 1 aqui trocou a frete conforme a menor e vai com 7 7 8 7 10 7 7 7 8 7 8 7 7 não sei porque ele não está em controlo 7 7 7 7 Ele informa o cérebro em cima. Então como é que a gente prosseguir? Não sei se isso é uma falha do sistema. Não está atualizado ou alguma coisa desse tipo. Mas ele não conseguiu localizar aqui o cérebro. Ok? Enfim, a gente mostrou aqui na primeira aula que geraram a grande maioria das funções existentes dentro do sistema. Mas tem pra você também que existem outras opções aqui. Configuração do domínio, configuração da sombra de pagamento. A gente conseguiu ver onde a gente pode enviar uma loja de produção, uma loja de teste, uma visualização diferente. O suporte da Lura fica dentro desse meio. Você precisa informar se pode enviar para que ele possa te ajudar. Você cadastra o produto aqui na aba de produto. E a categoria na aba de categoria. São essas funcionalidades mais importantes. Produto, categoria e a parte de visualização da loja. E as formas de pagamento. Que eu acho que você precisa configurar. Digando essa parte, você conseguindo fazer bem ela. Você consegue sim desenrolar e fazer uma loja virtual completa. Com um layout interessante. Como a gente já mostrou. Fica muito bom. E deve ter outros modelos de layout. Liberado por modelo premium. Coisas desse tipo. Que a gente viu agora somente esse aqui no básico. Que também é muito completo e muito funcional. Esse plano tem viração de 15 dias. Que você pode utilizar. E a partir de depois desses 15 dias. Você precisa realmente realizar o pagamento. Os planos. Que a gente pode ver aqui. São acessíveis. Eles estão tendo aqui. Mensalidade de 10 reais. Com 50 produtos. Então, quem quer começar. 50 produtos. É muito bom. E 19 reais. É muito bom também. E aí, os produtos vão subindo de acordo com as suas necessidades. Tá bom? E a gente vai finalizando aqui. Mais esse mini curso. São duas aulas. Fazendo um review do sistema do Nure. Então, pra você aí. É a possibilidade de utilizar o sistema de maneira simples. E calma. E fácil. Então, a pessoa pode fazer. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima.